A opção de importar arquivos ágeis para dentro do modelador sólido do WEDCAM está disponível a partir da versão 2016 R2. De maneira simples, irei definir o primeiro perfil no plano Z0 e o segundo perfil no plano Z92mm. No passo seguinte, utilizo o recurso Superfície de Revolução e ligo os perfis. Para ajustar o perfil, basta selecionar um dos pontos de referência. Com este recurso, é possível aproveitar arquivos existentes e transformá-los de maneira rápida em modelos sólidos.